Toma passando aqui para falar sobre as notícias do Fortaleza nesta quarta-feira o atacante Pedro Rocha sofreu um entorce no tornozelo esquerdo durante a partida contra o Bahia em que o Tricolor venceu por 3 a 0 na Fonte Nova pela Copa do Nordeste Pedro Rocha chegou de cadeira de rodas no aeroporto Pinto Martins ele passa por exames nesta noite no hospital e aí depois é que vai ser possível detalhar o tempo de recuperação mas alguns já falam em torno de pelo menos 60 dias outra novidade do elenco do Fortaleza foi a confirmação ou oficialização do clube com o empréstimo do volante Matheus Jussa o Jussa que tem contrato com o Fortaleza até o final de 2024 foi emprestado ao Cruzeiro para disputar também a Série A do Brasileiro e ele fica lá com vínculo com o time mineiro até dezembro deste ano são essas as informações do Tricolor que na sexta-feira enfrenta o CSA no PV um abraço gente